e sejam todos bem-vindos galera mais canal e hoje aqui de farm simulator 22 e temos iniciando o nosso episódio 73 aqui da nossa série bom sucesso e galerinha tô aqui com o meu trator zander cor mic to vindo ali no nosso campo gurizada no último episódio nossa série a gente passou o rolo lá no campo a gente vendeu lã gente nossa fez tanta coisa finalizou plantio de milho no episódio louco episódio passada e pra quem não acompanhou beleza e galerinha tamo aí tá chovendo a nossa primeira chuva no ano de 2022 aqui no farming a primeira chuva gurizada não eu vou ter que colocar esse título né não adianta acabou a chuva o meu deus a não acabou a chuva e tão me trolando né bom então passou a primeira chuva gurizada ah não agora você foi você foi a primeira chuva daí sim gurizada não agora vamos ter que trocar o nome o título do vídeo né tá louco tá louco tá louco tá louco bom mas deixando isso de lado gurizada hoje a gente vai estar vendendo a nossa produção de soja armazenada aí tá a gente tá no em julho em junho na verdade desculpa e é o mesmo que tá mais em alta o preço da soja beleza vou mostrar para vocês aqui ó o preço da soja tá 4 e 78 eu acredito que não vai subir mais do que isso muito mais não na verdade eu vou até deixar aqui ó o tempo no 30 para ele ir correndo aqui tá e a gente vai ver se alguma outra cooperativa o preço vai passar dos 4 e 100 praticamente ou vai continuar nessa faixa etária de preço beleza a gente tem quase 50 mil litros de soja para estar vendendo é muita coisa tá acredito que vai dar uma boa grana para nossa fazenda é tranquilo deixa eu ver aqui o preço continua subindo né mas provavelmente os outros dois lugares lá não vão passar da vale lá a vale é o 30 tá beleza deixa eu descer aqui e carregar aqui ó a soja beleza continua subindo gurizada bom eu quero pular lá para o trem por caso que eu vou fretar o trem aqui ó já fretei ó devolver a lugar do trem beleza esperar o trem chegar então até a gente vir com o trator e até a gente com o trator no caso lá na e na cooperativa gurizada eu acho que o trem já chegou né e e e será que entrou alguma coisa na promoção deixa eu dar uma olhada aqui é nada só entrar uma plataforma de milho ali que a gente vai ter que alugar uma né para colher mas não agora agora o nosso milho e agora comigo está crescendo né gurizada a gente tem mais capim para tá cortando eu não sei galera acho que eu não vou cortar por enquanto vou deixar o campo ali só o capim plantado mesmo tá por caso que não tem necessidade né as ovelhas não comem tanto eita errei a estrada aqui ah é que era para o outro pelo outro lugar agora esqueci esqueci que era para o outro lugar gurizada meu deus olha o que eu estou me enfiando aqui jesus amado foi mal galera foi mal foi mal foi mal eu esqueci que não era por aqui tá me perdoem esqueci que não era eu achei que não era mas não era entende e vamos ver aqui o preço da soja quatrocentos e catores nossa o preço está super bom super 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 galera vou atalhar por aqui né por causa que eu não vou dar tudo o giro né se a gente der tudo a volta em roda ali para ir pelo asfalto bem certinho a gente vai finalizar esse essas entregas de soja aqui ano que vem os outros lugares não vão passar dos quatro e cem gurizada eu acredito que não pelo menos tá ah se a gente perdeu um pouquinho tá vendo danada tem bastante freia tratorzão ô louco e aquela printzinha de respeito que não pode faltar nunca né gurizada aqui ó printzinha tirada aí ó ué por que eu não quis descarregar tudo será porque foi que eu desci do durator não né tá né beleza bom o trem já chegou mas a gente não vai vender agora né gurizada a gente vai ter que lá buscar outra carga espero que vocês inscritos não achem chato o vídeo vindo vender o nosso soja beleza comente aí o que vocês estão achando se vocês quiserem é claro também deixem o like né pra ajudar bastante no canal também se inscrevam se você não é inscrito ainda a gente está trazendo aí três vídeos por dia hoje aqui pra vocês é terça-feira hoje de madrugada estou indo viajar tá estou saindo aí uns diazinhos de viagem pra quem não sabe né mas vocês terão vídeos normal no canal beleza normal 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 os três vídeos por dia talvez galera talvez talvez vocês terão dois tá talvez mas se eu conseguir adiantar bastante vídeo eu vou postar três tá mas não tenho certeza beleza é bom vamos lá né vou chegar aqui na fazenda olha a nossa soja em um sojinha tá bonito tá bonita nossa soja olha só a sojinha aqui ó será que tá com a destruição do futuro tá ativado será deixa eu ver Jesus ufa sorte que não tá eu desativei provavelmente pra fazer alguma coisa né ai que também às vezes em quando me dá raiva de jogar com ela ativada ai eu desativo Jesus amado não virou a volta não tratorzão ô louco bom mais vinte e seis gurizada mais vinte e seis mil litros eu acho que eu vou deixar o vai sobrar quanto aqui mais ou menos vai sobrar o que uns quatro mil litros deixa eu dar uma olhada aqui ô louco sobrou vinte e seis gurizada caramba sobrou vinte e seis mil litros galera mas me diga uma coisa não tinha quarenta e oito mil litros de soja armazenada galera voltem nos vídeos voltem no vídeo anterior voltem no vídeo no caso mais atrás aí e vejam quantos mil litros de soja tinha mas eu tenho certeza que era 48 tá mas daí tem vinte e seis duas cargas né aqui ó a gente tá levando vinte e dois mil cada carga aqui ó já daria quarenta e cinco mil e lá diz que sobrou vinte e seis como assim como assim gurizada dá um ano que saiu de soja que soja Oxi Oxi ué e a pergunta que não quer calar agora da onde saiu vinte e duas mil toneladas de soja mas caraca não deve tá bugado gurizada deve tá bugado quando eu chegar lá pra encher de volta vai ter quatro mil litros provavelmente caramba galera eu não entendi nada agora hein não entendi nada 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 olha ali tá dizendo que tem vinte e seis tá né não melhora eu tô não beleza né de boas pra mim mal algum ou será que a gente tá armazenando a soja de volta Oxi Oxi galera por que será a talvez eu tenho que carregar no trem né no caso o meu não que vacilo que vacilo tá temos carregando vinte e oito mil litros né galera do céu a nossa soja tava sendo carregada de volta lá pra fazenda sério isso e a aldeia lá agora sobrou ó louco eu entendi beleza ah não agora eu não vou voltar lá na fazenda buscar três mil litros só de soja não 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 caramba gurizada tá 45 mil litros de soja aqui vamos ver no que vai dar tá vamos ver se vai dar bastante dinheiro ou não vai agora que eu vi gurizada galera aquele soja que tava marcando lá 26 era o que a gente tinha armazenado aqui no silo né do trem nossa me perdoem gurizada não me toquei não me toquei foi mal nossa galera 190 mil e o preço tava subindo ainda caraca que produção de soja gente teve essa safra hein nossa senhora bom ó o próximo episódio começar a pagar o banco tá não vou gastar esse dinheiro beleza então próximo episódio começar a pagar o banco e vamos ver por que eu tô não pagar agora agora não gurizada nem diz meu cunhado vamos deixar o dinheiro esfriar na conta um pouco beleza vamos deixar o dinheiro primeiro o dinheiro na conta parada ali um pouco vamos dizer que a gente tem primeiro esse dinheiro aí ó aí amanhã o dinheiro já vai tá morninho já vai tá frio no caso lá na conta do banco aí a gente paga o banco pensa na tristeza né pensa na ilusão tu trabalha pra pagar o banco né não não no caso o dinheiro tá lá no banco para pagar o próprio banco né era isso que eu queria ter dito mas beleza beleza 209 mil aí ó nossa senhora muita grana se a gente tivesse uma safra de soja dessa maneira perfeito dá pra ficar rico rapidão 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 galera também pra quem quiser me seguir lá no instagram beleza segue lá dá aquele apoio lá no instagram tranquilo o meu instagram tá na descrição aí pra quem quiser vamos lá vamos chegar aos 400 seguidores eu sei que não é muita coisa né 400 mas cada um que vem fazer parte lá já ajuda muito né não é mesmo bom eu acho que já nem vou mais desengatar esse trator aqui do carretão brisada porque próximo episódio colheita né provavelmente ou será que não ainda bom não sei vamos ter que dar uma olhada deixa eu ver aqui próximo próximo episódio hum hum humilho demora é demora demora bastante tempo será que ainda não tem um contrato pra pegar aqui no próximo episódio enfardar cultivar hum não pior que não talvez se a gente avançar o tempo a gente até apareça algum contrato bom vamos dar uma organizada aqui nessa fazenda brisada deixa eu colocar esse palite lá guardado lá atrás né será que eu consigo pegar esse outro aí ó belezinha opa tá deu um pouquinho de BO mas ainda deu bom deixa eu empurrar lá pra trás beleza hum agora galera eu preciso pegar aquele palite de fertilizante ali na frente ó no caso atrás do outro palite que é o de herbicida pra gente passar lá no nosso campo né a gente precisa passar no milho fertilizante peraí guris bom aqui belezinha agora vamos pegar o outro palite lá atrás ó nossa o bom é que o Valtra cabe lá no fundo guris lá dentro o Valtreira o Valtreira é é louco guris da vida bom deu 400 litros só vou ter que comprar mais fertilizante ah não aí me quebram viu vou dizer pra vocês o dinheiro não vai esfriar na conta guris já vou ter que gastar bom beleza deixar o tratorizão aqui deixa eu pegar o nosso Fiendit olha não sei se vai dar pra passar em todo o campo lá mas vamos tentar né ó tiozão aí ó tiozão dá uma buzinadinha aqui ó eita agora que passou daí buzina né vai entender eu não entendi também o que eu fiz mas beleza vamos lá vamos fertilizar o nosso milho guris hum milhozinho aqui vai ser top hein esperamos que o nosso milho renda né convenhamos por aqui primeiro plantio de milho aqui olha dá uma safra mal temos quebrado bom bom deixa eu erguer um pouco aqui as barras guris aí ó agora sim agora as barritas estão mais altinhas dá pra fertilizar o milho aqui bem de boa sem quebrar o pé né né convenhamos que a gente tivesse com o trator e pneu largo aqui no caso a gente tá com o pneu largo no trator hum que eu digo com a destruição de culturas ativada né mas a maioria dos inscritos não curtem então eu nem ativo né tipo a maioria vence né gurisada não aí tipo ficar contra a maioria aí me lasco né acho que o que duas passadas três passadas aqui vai tudo gurisada três três passadas e pouquinho aqui ó a gente termina de fertilizar o campo aqui hein mais rápido do que mais rápido do do que imediatamente eu pra falar esses meio que trava-língua aqui meu deus do céu eu já falo do enrolado nos vídeos conversando normal com vocês imagina fazendo trava-língua gurisada mei não sai nada se sair a primeira palavra parabéns se não sair nem a primeira aí complica hein não sai nada não sai nada quebrei a barra do palhaçador de veneno aqui Jesus Cristo só uma entortadinha mais do que uma 50 marretada não faça desentortar vai o racha o racha a barra no meio aí vai ter que comprar uma marreta porque provavelmente a marreta quebrou batendo junto e uma barra é melhor cuidar para não bater mesmo bom, deu 4 passadas o campo não é dos menores então convenhamos mas também convenhamos que eu vou finalizando por aqui o nosso episódio espero que vocês inscritos tenham curtido se você curtiu é claro deixa o seu like se inscreve no canal se não é inscrito ainda comenta o que tu quiser então era isso galera fiquem todos com Deus se cuidem é nóis valeu falou gurizada tchau 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 Obrigado.